As aves são animais atraentes, seja por sua forma, pela cor de suas penas e ainda por outras características impressionantes, como sua grande velocidade ao voar. No entanto, existem alguns pássaros que podem ser realmente assustadores. Isso nos mostra o mundo diverso dos pássaros. Alguns pássaros são muito amigáveis, outros nem tanto. Neste vídeo, você conhecerá as 10 aves mais perigosas do mundo. Ajude o canal a crescer ainda mais. É só curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sino de notificações. Número 10. Falcão de cauda vermelha. Esta ave é geralmente encontrada na América do Norte. O falcão da cauda vermelha pesa entre 900 gramas a 2 kg. Tem asas largas e cauda curta. As fêmeas são maiores que os machos desta espécie. Embora sejam bonitos, esses animais podem ser muito perigosos, pois possuem garras muito fortes, o que os torna a principal arma dessa ave. Ao proteger seu espaço de forma agressiva, você deve ter muito cuidado com as garras. Eles se tornam agressivos quando você cruza seus limites e ataca com suas garras poderosas. Isso pode levar a ferimentos graves. Número 9. Coruja das neves. A coruja das neves é uma das maiores e mais belas espécies de corujas do mundo. Encontrado no Hemisfério Norte, próximo à região do Ártico, como o nome sugere, eles são brancos com manchas cinzas. Esta grande ave pode pesar quase 3 kg e é capaz de suportar temperaturas de menos 45 graus Celsius. Sem dúvida, os humanos são a maior ameaça para a coruja das neves. A lista de predadores naturais é muito curta, raposas e lobos do Ártico. Mas a coruja das neves é conhecida por guardar seu território. Suas garras afiadas podem ser muito perigosas para seus predadores, incluindo os humanos. Número 8. Abutre barbudo. Esta é uma das espécies de abutres mais antigas do mundo. Um abutre barbudo pode pesar até 7 kg. Eles geralmente vivem nas regiões montanhosas da Europa, sul da África e Ásia. Suas grandes asas permitem que eles voem sobre as montanhas. Eles comem carne podre e pequenos ossos. Para quebrar ossos grandes, eles usam o método de soltar ossos de lugares altos para quebrá-los, e assim, comer a medula dentro dos ossos. Eles usam o mesmo processo com suas presas, como as tartarugas, portanto, podem ser muito perigosos se as pessoas estiverem em sua área. Número 7. Coruja norte-americana. Como o próprio nome sugere, esta coruja é comumente encontrada na América do Norte. Esta coruja é grande e tem uma cabeça redonda. Ele prefere viver nas matas e florestas. Sendo aves noturnas, a coruja norte-americana caça apenas à noite. Seu voo pode ser extremamente silencioso, graças às suas penas, que é uma de suas características especiais. No entanto, esta especialidade torna a coruja norte-americana perigosa para os seres humanos. Ele pode se tornar muito agressivo se perturbado. E, como eles são tão silenciosos, você nem saberá de onde vem o ataque. Como o alvo geralmente é a cabeça, um capacete é muito bem-vindo nessas horas. A medida da coruja é de até um metro e pesa mais de um quilo. Número 6. Mergulhão do norte. Essa espécie existe desde o surgimento das primeiras aves. Normalmente habita áreas geladas na América do Norte e no Norte da Eurásia e às vezes emite um ruído parecido com uma gargalhada. O mergulhão é um grande pássaro de mergulho. O bico em forma de lança é a característica mais proeminente do mergulhão. Essas aves migratórias passam o verão em lagos e lagoas no norte dos Estados Unidos, Canadá e Groenlândia. No inverno, eles migram para o sul para as costas do Pacífico e do Atlântico. Em termos de características físicas, você pode ver facilmente o que torna essa ave perigosa para os humanos e seu bico afiado. Eles atacam a cabeça ou o pescoço, pois comem predadores como águias e gaivotas. Número 5. Cisne. Esta é uma das maiores aves aquáticas da Europa e não é de estranhar que um cisne possa pesar até 12 quilos. Eles vivem em lagos interiores, rios, pantanos e lagos. Essas aves são lindas e isso pode fazer com que as pessoas se aproximem delas. É aqui que reside o perigo, porque os cisnes são agressivos e podem ser muito perigosos. É melhor manter uma distância segura de cisnes, especialmente crianças. Considerando o tamanho e a força das asas, seus ataques podem causar ferimentos graves, principalmente nos olhos. Número 4. Gralha australiana. Esta ave é provavelmente a segunda ave mais perigosa da Austrália. A gralha australiana é de tamanho médio e vive em pastagens, campos, parques e jardins em muitas partes da Austrália. Na primavera, quando é hora de se reproduzir, as gralhas australianas se tornam mais agressivas. Esse comportamento é para proteger seu ninho. Tudo o que eles veem como uma ameaça, eles atacam impiedosamente, incluindo humanos. Como o habitat das pelas australianas inclui áreas residenciais, estradas e parques, os moradores desse país devem ter muito cuidado. Se eles se sentirem ameaçados, as pelas atacarão os invasores, o que pode resultar em ferimentos graves na pele ou nos olhos. Número 3. Gaivota prateada. A gaivota prateada é uma grande ave encontrada na Europa Ocidental. Esses animais marinhos são famosos por roubar comida e atacar pessoas. Portanto, ferimentos graves podem ocorrer devido a ataques de gaivotas. Como outras aves, as gaivotas também são agressivas e atacam durante a construção de seu ninho. Você deve ficar longe desses pássaros, porque eles atacam em grupo. Se uma gaivota estiver sozinha e provocada, logo pedirá ajuda a outras aves mais velhas. Número 2. Avestruz. O avestruz é a maior ave do mundo e o engraçado é que não voa. Nativos da África, os avestruzes vivem em pastagens, desertos e savanas em todo o continente. Um avestruz adulto pesa até 150 quilos e tem 1,86 metros. Não basta ser a maior ave do mundo, o avestruz é também o mais rápido, atingindo uma velocidade de 69 quilômetros por hora. A principal arma do avestruz são suas longas pernas, que, com um chute, podem matar uma pessoa. Os avestruzes têm apenas dois dedos em cada pé. As unhas em cada pé têm até 10 centímetros. Com essas pernas poderosas, os avestruzes podem ultrapassar os predadores. Se necessário, eles também usam chutes poderosos para escapar. O chute poderoso de um avestruz pode matar um leão ou um humano. Número 1. Casuar do Sul. Finalmente chegamos ao número 1 da lista. O Casuar do Sul é a ave mais perigosa do mundo. Esta ave que não voa pode causar ataques perigosos a humanos, como avestruzes. Considerando seu tamanho, o Casuar do Sul é a segunda maior ave do mundo e pesa entre 75 e 80 quilos, podendo atingir 1,82 metros de altura. Como avestruzes, suas pernas são sua arma mais poderosa. Existem três dedos em cada perna do Casuar. Estes dedos estão equipados com unhas afiadas com um comprimento de 12,7 centímetros. Assim, um único golpe de um Casuar do Sul pode resultar em ossos quebrados, ferimentos graves ou até mesmo a morte. Obrigado por assistir. Até a próxima. Até a próxima.